O Tribunal de Contas do Estado anunciou que vai fiscalizar a partir da próxima segunda o processo de transição entre os prefeitos eleitos e atuais gestores em todos os municípios do Piauí. A Hidra Portela tem as informações. De acordo com o TCE, a partir do início da próxima semana passadas as eleições, o Tribunal deve agora implantar as transições no quesito acompanhamento. Foi o que afirmou na manhã desta sexta-feira o presidente do Tribunal, o conselheiro Kennedy Barros. Vamos acompanhar. Existe uma equipe que vai estar à frente dos municípios até 31 de dezembro. Existe uma outra que vai chegar em 1º de janeiro. Diz o bom senso, a civilidade e a determinação da lei que aqueles gestores que estão na prefeitura até 31 de dezembro devem abrir espaço para que os gestores que vão chegar se inteirem da situação que vão herdar. Ou seja, situação de planejamento, de pessoal, de custos, para que possam planejar a sua gestão. Então, a civilidade manda que haja uma equipe por parte de quem está e uma de quem vai entrar para iniciar a transição. Quando um gestor se nega a fazer essa transição, ele está infringindo a lei e está chamando o tribunal para uma atuação firme, no sentido de garantir que não vai ficar o caos para outra gestão. Geralmente, quem age assim quer atrasar salário para ficar pronto pagar, quer descontiduar serviço público como de limpeza, que é essencial se falar, se faltar, vira o caos. Está querendo fazer contratações para deixar dívida e inviabilizar outra gestão. Então, isso era lei. Então, o tribunal, nesta hora, precisa ser comunicado para os gestores que vão tomar posse, pela própria população, para que possa agir e, consequentemente, possa bloquear os recursos e possa garantir esses pagamentos para que não fique passivo nenhum. Existe até uma portaria do Tribunal de Contas que normatiza toda essa questão da transição. Inclusive, a equipe de transição do governo que vai entrar, se encontrar algum tipo de dificuldade, pode ir direto ao Tribunal de Contas. O Ministério Público fala, não estão aqui oferecendo os documentos necessários para que a gente possa ver como é que está a organização da prefeitura. Eu falo isso em todos os municípios. E a transição existe até entre governos eleitos que são do mesmo partido, como se fosse uma continuidade, mas é necessário mesmo que haja esse processo de transição. Está na legislação, está na lei, é preciso ser cumprido. É lei, não adianta, tem que fazer a transição. Se o prefeito que está saindo não se coloca para isso, ele com toda certeza vai sofrer umas penalidades muito pesadas. É para evitar o que essa lei? Por exemplo, nomear ali no apagar das luzes servidores e deixar esse ônus para o próximo governo? É, a lei é para evitar exatamente desmandos, desordens, uso de má fé. É para garantir que o processo ocorra com transparência, com tranquilidade. É importante dizer que a eleição encerrou, a população fez as suas escolhas em cada município. Então, é respeitar quem foi eleito, passar as informações devidas, porque assim, mais cedo ou mais tarde, tudo vai vir à tona. Então, não adianta tentar dificultar, criar problema. Não é assim que se faz gestão pública. Aqui teve uma época, que não no Brasil, em que um prefeito ia na boca do caixa e sacava o dinheiro. E aí, depois, se não saia onde é que tinha ido. Ninguém sabia para onde é que ia esse dinheiro. Hoje, não é mais assim. Hoje, tudo é devidamente documentado. Portanto, é aquela história. O cara pode até tentar fazer alguma loucura, porém, não prospera. Uma hora, aparece com você mesmo de certeza.